Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de a gente jogar Atari com o Eduardo Barão, os mais velhos vão se lembrar, né? Um dos jogos mais famosos do Atari, daqueles jogos de primeira geração, era o Asteroids. O assunto com a NASA é um pouquinho mais sério, né, Barão? Boa tarde. Fala, Cotinha. Eu não lembro muito bem que é Atari, não é da minha época, sabe muito bem disso, né? Mas a gente já viu algo semelhante em filmes de Hollywood, né? A NASA lançou nessa madrugada ao espaço a missão DART, que servirá como um teste, uma tecnologia inovadora, para tentar salvar a Terra num futuro. A sonda saiu da Califórnia, acoplada ao foguete Falcon 9, da SpaceX, para atingir, no ano que vem, o Dimorphos, que é um pequeno asteroide, que está distante 11 milhões de quilômetros da gente, e não representa nenhuma ameaça ao nosso planeta. A ideia da NASA não é destruir esse asteroide, e sim desviá-lo da rota. E esse choque está previsto para acontecer entre setembro ou outubro do ano que vem. Se a experiência der certa, a NASA teria condições de defender a Terra, né, de uma ameaça que possa vir a acontecer. Alguns cientistas, Coutinho, dizem que o asteroide Bennu pode chegar a colidir com a Terra, tem uma pequena chance de atingir a Terra no ano de 2300. Até lá, eu, você e a Gabi estaremos bem velhinhos. É, eu acho que sim, Barão, eu acho que sim, acho que a gente vai estar bem velhinho. É isso aí, obrigado, Barão, abraço para você, até amanhã. Um abraço, os dinossauros não tiveram a mesma chance que nós, terráqueos nessa fase, grande abraço, Coutinho. Valeu, é verdade, bem lembrado.